Olá meus amores, sejam muito bem-vindos ao nosso tópico de pronomes demonstrativos aqui no Tec Concursos. O meu nome é Denise Carneiro, mas já somos íntimos, tá? Assistir a uma aula comigo já pode começar a me chamar de tia. Então coloque aí, sem tanta formalidade, no lugar de Denise, pode me chamar de tia Denise. Vou ficar muito feliz em acolher você, sobrinho, sobrinha. E se quiser também aparecer lá na minha rede social, é o arroba professora Denise Carneiro. Vou ficar extremamente feliz em encontrar você por lá, tá bom? Então apareça, diga de onde você vem, ah, eu moro em tal cidade, sou de tal estado, vou ficar muito feliz em trocar uma ideia com você. Apareça lá no meu Instagram, estou sempre postando dicas, posto também um pouco do meu dia a dia e enfim, vai ser muito bacana ter mais um canal de contato com você, tá certo? E aqui no Tec Concursos você vai perceber que temos aí centenas de questões, eu acredito que talvez já chegou na casa de milhar, né? De questões só trabalhando pronomes, com certeza passou da casa de milhar, questões trabalhando os pronomes demonstrativos. Como é que você vai achar questões sobre este tema? Tanto você pode filtrar usando, né, o tópico pronome, como você pode filtrar por meio do tópico de coesão textual. Por quê? Porque essa classe de palavra, ela é muito cobrada em questões classificadas como de coesão textual. É uma classe de palavra que serve justamente para promover essa tal dessa coesão textual, que é fazer com que o texto fique o quê? Mais ligado, né? Em vez de eu ter apenas frases soltas ou repetição desnecessária de elementos, eu uso palavrinhas para ligar frases, ligar orações, ligar parágrafos, retomar informações, antecipar informações. E dentre essas palavras que promovem a coesão, eu tenho justamente o pronome demonstrativo. O pronome relativo também é muito bom nisso. É interessante que você assista a aula de pronome relativo, beleza? Também trabalham para isto as conjunções, os advérbios. Então a gente vai falar agora de pronome demonstrativo. Mas saiba que há outras classes que também são responsáveis por promover essa coesão textual, deixar o texto mais amarradinho, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui em a lousa em branco e eu vou colocar no meu, deixa eu escrever aqui com o azulzinho tec, vou colocar aqui pronome demonstrativo. Vou botar no plural. Pronomes demonstrativos. O que é que eu preciso saber? Os pronomes demonstrativos demonstram, ó, quem são os tais pronomes demonstrativos? Vamos colocar rapidamente aqui quem são eles? Eu tenho o este, e aí gente, considere os plurais, tá? Esta, isto, né? Tudo bem que o isto não vai para o plural, mas este vai, este, estes, esta, estas. Eu tenho o esse, eu tenho essa, e eu tenho isso, e eu tenho aquele, eu tenho aquela, opa, e eu tenho aquilo. Aqui estão os meus pronomes demonstrativos. E aí eu vou utilizá-los, né? Posso utilizá-los para demonstrar em diversas esferas. Eu posso utilizar o meu pronome demonstrativo para expressar uma noção de lugar, que é aquilo que talvez você tenha aprendido lá na escola. Não sei se veio à sua mente aquela ideia da sua tia segurando algum objeto, às vezes o apagador do quadro, o giz na época, ou se você é mais novinho na caneta, né? Já eu sou da época do giz, viu, gente? Então, ela segurando assim, né, o objeto dizendo, ó, este lápis, este. Aí afastava mais a mão, né? Esse lápis, né? Geralmente colocando na mão de um coleguinha aí, depois aquele lápis. Pois é, a gente vai fazer isso aqui. Então, eu posso usar o meu pronome demonstrativo para expressar um espaço? Sim. Eu também posso usar o meu pronome demonstrativo para expressar tempo. Tempo. O tempo do agora, o tempo de um passado ou de um futuro próximo, um tempo de um futuro distante. E eu posso usar também esses pronomes demonstrativos para retomar ou antecipar informações dentro do próprio texto. Então, a gente vai trabalhar com calma aqui nessas três esferas. Então, o pronome demonstrativo, ele pode ser considerado no espaço, opa, no espaço. Ele pode ser considerado no tempo, utilizado para expressar tempo. E ele pode ainda ser considerado no texto, ok? E aí, às vezes, você vai poder perceber que no lugar de no texto, vai ter no discurso. Não tem problema. Então, essas são as três, digamos assim, esferas, né, com as quais a gente vai trabalhar. Os pronomes demonstrativos no espaço, no tempo e no texto. Beleza? Vamos... Com o devagar aqui, não estou com pressa nenhuma. Você está com pressa? Se estiver, me coloque aí na velocidade 2. Ok? Então, ó, pronomes demonstrativos e a gente vai trabalhar no espaço, no tempo e no texto. Então, vamos começar logo com o espaço. Vamos lá. Eu vou colocar aqui no espaço. E o espaço, gente, realmente diz respeito a essa noção, tá? De o objeto estar próximo de quem fala ou próximo de quem escuta ou distante de quem fala e de quem escuta. É isso mesmo. Então, vamos colocar aqui no espaço. A gente vai fazer assim. Se o objeto estiver perto... Opa! Aliás, deixa eu fazer assim. Deixa eu colocar logo... Prefiro fazer assim. Deixa eu logo dizer dar nome aos bois. O este, o esta e o isto são utilizados quando o objeto, a coisa, a pessoa, seja lá que eu estiver me referindo, quando isso aí, o elemento referenciado, ele estiver próximo do falante. Ou seja, é aquele caso mesmo de esta caneta. Esta caneta. A caneta está o quê? Comigo. Que soa falante. Esta caneta. Então, vamos dar um exemplo? Próximo do falante. Deixa eu pegar uma outra cor. Vou pegar um roxinho. Exemplo. Detalhe que já caiu. Temos questões de prova envolvendo exatamente isso aqui, tá? Então, por exemplo. Esta caneta. Opa! Esta caneta. Que Estou Segurando. Tem que ter alguma informação, gente, no texto para que você consiga perceber, né, qual pronome adequado para usar, tá bom? Esta caneta que estou segurando era do meu avô. Então, lá, meu avô tem uma caneta muito antiga, que era um xodó dele. E aí, ó, estou segurando a caneta. Então, ó, esta caneta que estou segurando era do meu avô. Eu posso usar essa caneta neste contexto? Não. Não pode, tia, no lugar do esta, colocar o essa? Não, não posso. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu estou segurando. Então, ela está próxima de mim, que sou falante. Então, aqui, o ideal é que eu use o esta. O ideal e o correto, tá? Então, se tua banca sugerir a troca do esta pelo essa, vai gerar erro gramatical. Esta caneta que estou segurando, né? Eu estou aí, né, com a caneta na minha mãozinha. Ela está muito próxima de mim. Por exemplo. Eu dormi durante a infância. Neste quarto, eu dormi durante a infância. E lá vai. Tia, mas você não disse que ia falar do este, do esta, do isto? E de onde veio esse neste? Bora colocar a cabecinha para pensar. Se você veio seguindo a ordem certinha, você já estudou comigo preposições. E quando a gente estuda preposições, a gente vê a possibilidade de contrações, não é isso? A preposição, ela pode se juntar com outras classes, né? E formar contrações. O neste, nada mais é do que o em, mais este. Então, eu tenho preposição? Sim, porque é no quarto, né? Eu tenho a preposição? Sim, né? Mas eu tenho o este aqui. Em, mais este, neste. Por que é que eu não posso colocar nesse quarto? Porque aqui eu quero dar a ideia de que eu estou no quarto. Por exemplo, ah, é um quarto na casa dos meus pais. Então, eu fui lá até a casa dos meus pais e eu entrei no quarto. Eu estou nele. E já que eu estou nele, eu não vou usar nesse quarto. Se eu estou nele, é neste quarto. Neste quarto. Nesta aula, trabalharemos os pronomes demonstrativos. Nesta. Por quê? Porque estamos aqui, meu filho. Neste momento, estamos aqui na aula. Então, ó, neste. Se você quiser, você pode até colocar uma observação aí, né? Para ficar bem redondinho aqui. O falante. Opa. O falante está no quarto. Então, isso é interessante. Você deve saber isso aqui. Porque se você está falando do Brasil, você não vai dizer nesse país, se você está no Brasil. Você vai dizer neste país, este país. Você está no país? Está na cidade? Está no estado? Então, você usa este, tá? Este. Esta cidade. Nesta cidade. Por quê? Se você está nela, você usa o referente espacial adequado. Este, esta ou isto. Beleza? Tranquilo? Até aqui como estamos? Vivos? Maravilhosos? Sim, né? Então, pronto. Então, ó, próximo do falante. O este, o esta e o isto. Vou passar um slide porque eu quero que fique com espaço. Então, a gente continua. A gente está falando de espaço ainda. Mas agora eu vou falar do esse. Esse. Essa. E isso. Galerinha, o esse, essa e isso, você já sabe que não é o que está perto do falante. Ele está perto de quem? Deixa eu só olhar aqui, porque eu sou meio assim. Ah, eu botei dois pontinhos, né? Porque eu quero que crie um padrão. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai perceber que agora esses pronomes eu vou usar quando o objeto está perto do ouvinte. O objeto está perto do ouvinte. Então, eu botei próximo, então eu vou colocar aqui, ó, próximo do ouvinte. Ok? Então, se for considerar a distância, esse objeto, essa coisa, essa pessoa, o que for referenciado, está mais perto do ouvinte do que do falante. Beleza? Então, vamos dar exemplos. Exemplos. Essa blusa que você está usando é linda. Essa blusa que você está usando, por quê? Porque não sou eu quem estou usando, é outra pessoa. Então, estou lá fazendo o elogio. Aí a pessoa, ai, obrigada amiga, custou 30 reais. Alguém tem esse negócio aí de querer, de adorar dizer que é barato, que conseguiu um achadinho? Eu sou muito assim, né? Está lá a blusa, a blusa está com a cara de rica. Aí a pessoa elogia a minha blusa, eu falo, ô amiga, ô, ai, que bom que você gostou, foi 30 reais. Quem nunca, né? Quem nunca? Ou você faz o contrário, você compra por 30 e diz que foi 300. Bom, eu adoro dizer, não é para mentir, tá? Mas quando é um garimpo, eu adoro dizer que eu, ai, garimpei, foi 30 reais na promoção. Então, olha só. Essa blusa que você está usando é linda. Por que eu usei essa? Porque não sou eu quem estou usando, quem está usando é a pessoa com quem eu falo, ou seja, o ouvinte. Então, ó, essa blusa que você, ó, o ouvinte, que você está usando é linda, beleza? Então, toma cuidado. Nesse caso aqui, eu tenho o uso do essa porque o meu elemento referenciado está mais próximo do ouvinte. Esse carro É muito caro. Esse carro é muito caro. Se você fala, esse carro é muito caro, você já imagina assim, né? Você está olhando para o carro, ele está aí mais próximo até de quem está te escutando, você não está no carro, você não está no carro, né? Esse carro, esse carro, né? Então, você não está no carro e ele está mais próximo de quem está ouvindo você falar, né? Do ouvinte. Então, fica de olho. Se você está dentro do carro, você não vai usar esse carro, é muito caro. Se você estiver dentro, você vai usar o quê? Este. Este carro. Certo? Então, espacial. Volta para cá, ó. Então, neste quarto, ó, o falante está no quarto. Neste. Neste. Ele está, né, no quarto. Deixa eu só ajeitar isso aqui que eu tenho um toque, gente, e deixar exemplos para ficar um negócio mais bonito. E aí, aqui, coloca no preto. Coloca no preto. O falante não está no carro. Ok? Ele não está no carro. Até aí, tudo tranquilo? Tudo maravilhoso? Vamos fechar? Vou colocar agora. Cabe aqui, né, que eu apertei mais um pouquinho a minha letra. Vou fazer o aquele, o aquela e o aquilo. Aquele, aquela e aquilo. Agora, está distante o elemento referenciado. Está distante do falante. E do ouvinte. Show de bola? Está distante. Do falante. E do ouvinte. E aí, vamos aos exemplos. Então, você vai falar de um negócio que você está vendo lá, afastado. Tia, quantos metros? Gente, não vou medir com a régua. Fique tranquilo. Quando você começar a fazer as questões aqui no PEC Concursos, você vai ver que não vai haver margem para dúvida. Ai, meu Deus. Será que do outro lado da rua eu já considero aquela? Ai, eu vou contar em quanto? Em metros? Em centímetros? Vou contar em quilômetro? Para ser considerado aquele? É o quê? Até aqui é essa. Passou daqui é aquela? Não, gente. Fique tranquilo. Mais uma vez. Confia aqui na tia. Confia. As questões são extremamente tranquilas. As questões, elas não vão... Você não vai precisar medir na régua. A daqui para cá é esta. Daqui para cá... O esta não. O esta já está garantido, né? Você tem que estar com o negócio lá na mão ou você tem que estar no ambiente. Agora, o essa é até x metros ou x quilômetros. E do daqui para frente é o aquela. Não. Não vai acontecer. Fique tranquilíssimo. Você vai desenrolar. Então, vem cá. Vamos para os exemplos. Não precisa ficar em pânico. Eu não vou saber a diferença do esse para o aquele. Tem que ver aí a distância. Não. Fique tranquilo. Então, vamos lá. Aquele livro é muito bom. Quando você fala, aquele livro é muito bom, você pode, inclusive, sequer estar vendo o livro. Quando você usa o aquele, você realmente imprime a noção de distância. Então, eu estou conversando com um amigo, com uma amiga, falando sobre um livro de fulaninho de tal. E eu falo, rapaz, realmente, aquele livro é muito bom. Por quê? Eu não estou com o livro. O livro não está com quem está conversando comigo, com o meu ouvinte. O livro pode estar na prateleira. Eu e essa pessoa estamos conversando aqui e aí a gente fala sobre um livro que está na prateleira. Como pode ser um livro que está lá na caixa bozó, como a gente diz aqui, é longe de pra caramba. Pode ser um livro que eu não esteja nem vendo. Eu nem tenho livro. Eu posso usar o aquele. Então, perceba. Não vou medir na régua, nos centímetros. Tá certo? Então, o livro está lá na estante. O livro está na casa do vizinho. O livro está em outra cidade. Eu nem sei por onde anda o livro. Eu nem li o livro. Eu só vi uma resenha sobre ele. Estou dizendo aí que o livro é bom. Ah, aquele livro é ótimo. Aquele livro é... Estou pagando até de cult. Nem li. Estou dizendo que é bom sem ter livro. Então, aquele livro é muito bom. Vou fazer mais uma outra opção. Deixa eu ver. Encontrei... Aquela... Colega... Da faculdade. Quando você fala isso, encontrei aquela colega da faculdade. Gente, você só pode... Você não pode estar conversando com a colega, tá? Não pode. Você tem que estar falando sobre ela. E aí, ela pode estar distante de vocês. Você já pode ter encontrado. Ela não está mais nem no seu ângulo de visão. Tá bom? Ela está longe. Agora, é claro. Você pode ter acabado de cruzar com a colega. Falou com ela. E aí, um pouquinho depois, já encontrou com alguém. Caramba, fulano. Eu não encontrei aquela colega. Ok? Então, ela não precisa estar no seu campo de visão. Mas ela também pode estar. Agora, ela está mais afastada. Ela não está lá participando da conversa. Beleza? Então, ó. Encontrei aquela colega da faculdade. Aquele ônibus está lotado. Ah, eu preciso estar duas ruas do ônibus? Gente, se você estiver na calçada e o ônibus está passando lá na rua, já dá para usar o aquele. Beleza? Então, sem dóia. Então, está na calçada, o ônibus está passando e na rua, já dá para dizer aquele ônibus está lotado? Dá, dá para dizer. Show de bola? Isso é o uso dos pronomes demonstrativos no espaço. Agora, a gente vai fazer tempo. Então, vamos lá. Deixa eu só ver como foi. Fiz só no espaço, no azulzinho, né? Então, vamos fazer aqui no tempo. Deixa eu pegar aqui o meu Azutec no tempo. O que é que a gente vai fazer aqui? Este, esta e isto. Ok? Este, esta e isto. Galera, esse esta, este, esta e isto, ele vai dar uma noção de tempo atual. Tempo atual. Como assim tempo atual? Seguinte, eu não quero que você seja tão cri-cri assim. Não precisa ser no exato segundo. Mas, por exemplo, vamos dar exemplos aqui que vai ficar mais tranquilo para você. Aqui, eu acho que eu vou colocar, inclusive, mais dois exemplos. Olha só. Esta semana será ótima. Então, quando eu digo esta semana será ótima, significa que eu estou na semana. Beleza? Então, perceba. É isso que eu quero que você entenda. Então, é o tempo atual. Não é que tem que ser o agora, nesse momento, exatamente agora. Não. Mas eu estou inserida lá, né? Naquela noção de tempo. Inserido naquela noção de tempo. Então, se eu digo esta semana será ótima, eu não estou falando da próxima. Eu não estou falando da que passou. Eu estou falando da semana em que eu estou. Esta semana será ótima. Se eu chego e digo assim, este ano está surpreendente. Surpreendente. Gente, este ano está surpreendente. Você não pode, né? Estar falando isso aqui, né? E fazer menção, por exemplo, a um ano em que você não está. Se você está usando este ano, é o ano em que você está. Então, eu não posso, por exemplo, dizer este ano, deixa eu ver, este ano, pronto, perdão. Este ano foi surpreendente. Porque já passou. Este ano foi surpreendente. Não. Se você vai usar o que já passou, a gente vai falar já já. Para você usar o este, você tem que estar vivendo o ano. Você pode estar vivendo a década. Você pode estar vivendo o minuto. Então, perceba que mesmo eu usando aqui o futuro, eu quis mostrar muito isso. Ah, mas está fazendo o futuro. É, mas eu estou dentro da semana, tá? Então, por exemplo, eu estou falando isso na segunda-feira, eu estou falando da semana que eu estou vivendo, ok? Posso estar falando isso no domingo, na terça-feira, tá? Agora, eu não posso estar falando de uma semana que ainda vai vir. Eu tenho que estar vivendo o momento, é o tempo atual. Mas pode ser dentro do aspecto de semana, de ano, de década, de hora. Então, por exemplo, deixa eu fazer mais um exemplo. Neste horário, há muito trânsito. Neste horário, há muito trânsito. Lembrando que o neste, o que é o neste? É o em, mais este. Então, se eu estou falando que neste horário há muito trânsito, eu estou no horário. Eu estou no horário. Estou lá, pronta ou não, para encarar esse trânsito aqui. Então, eu não estou falando de um horário que ainda virá. Eu já estou vivenciando o horário. Perceberam? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, o este, o este, o isto é tempo atual. Então, pode ser esta semana na qual estamos, este ano, este mês, esta década, este minuto, este segundo. Neste horário, eu tenho que estar no horário, ok? Então, é proximidade aí, tempo atual. Vamos fazer o esse, o essa e o isso. Bora lá. Deixa eu pegar aqui o meu azulzinho até aqui. Esse, essa e isso. Quando você usa o esse, essa e isso, você faz menção a um tempo próximo. Tempo próximo. E aí, gente, pode ser tanto de passado quanto de futuro, ok? É um tempo próximo. Você não está nele, mas ele está muito próximo. Ou já aconteceu, pouco tempo atrás, ou ele está próximo de acontecer. Ah, e vai medir na régua também? Vai medir no calendário? Não precisa, gente. Porque o aquele, aquele e aquilo, você vai ver que ele marca coisa antiga mesmo, tá? Então, a gente fala, ah, naquela década eu era feliz. Você não está falando da década em que está, né? Uma década para trás já vai. Então, mais uma vez, é a mesma noção, né? O mesmo bom senso que a gente vai usar, né? Que a gente usou para o espaço, a gente vai usar para o tempo. Não se preocupe. Não vai cair nada absurdo que você tenha que calcular, né? No calendário ou na régua para acertar a questão, não. São coisas, né? São estruturas tranquilas que aparecem nas provas. Então, vamos lá. Tempo próximo pode ser de passado ou de futuro. Então, vamos lá. Exemplos. Eu posso dizer, essa festa foi animada. Caramba, essa festa foi animada. A festa aconteceu há pouco tempo. Pode ter sido ontem, pode ter sido dois dias atrás, uma semaninha atrás. Mas, enfim, eu tenho uma noção de a festa aconteceu há pouco tempo, beleza? Essa festa foi animada. Vamos lá. Deixa eu fazer um outro. Esse mês... Será produtivo. Quando você diz, esse mês será produtivo, Você já está anotando aqui um indício de futuro. Só tome cuidado. Se você diz esse mês, você não está nele. Ok? Então, por exemplo, Eu estou em janeiro falando de fevereiro. Eu estou em fevereiro falando de março. Eu estou em março falando de abril. Eu estou em abril falando de maio. É isso, tá? Então, eu... Quando eu digo, esse mês será produtivo, é o quê? É logo o mês próximo. Beleza? Então, eu vou até deixar aqui registrado. É o mês seguinte. Por que não pode ser o de trás, gente? Porque será? Se disser, esse mês foi produtivo. Aí, é o contrário. É o mês passado. Tá? O mês passado. Então, aqui, ó. Vou colocar próximo mês. Refere-se. Refere-se. Ao próximo mês. Em relação ao quê? Ao momento que o falante está utilizando. Se o falante está em janeiro, ele fala de fevereiro. E aí, se está em fevereiro, fala de março. Deixa eu fazer um de passadinho aqui também. Cadê o meu rostinho? Essa década... Rendeu... Muitas histórias. Lembrando que você vai precisar de informações do texto. O texto, ele vai ter que te dar alguma noção temporal para que você se localize. Então, se está lá o autor falando, caramba, essa década rendeu histórias. Gente, não é uma década super longe. É a década anterior. Tá certo? É a que eu estou vivendo? Não. Porque se fosse a que eu estou vivendo, seria o quê? Esta década está rendendo histórias. Então, aí o verbo vai te ajudar também. Esta década está rendendo histórias. Agora, eu tenho aí. Esta década rende histórias. Então, aqui o rendeu, como dá a noçãozinha de passado, a década já acabou. Ah, quatro décadas atrás. Não, porque aí você falaria aquela. Aquela. Aqui, então, eu vou usar o meu preto também para marcar. Só para você ter uma noçãozinha. E para o slide ficar legal, refere-se à década passada. Ok? Refere-se à década passada. E aí, tome muito cuidado. Tome muito cuidado porque a banca pode querer brincar com isso. Tá certo? Ela pode querer colocar aqui esta década. Pode querer colocar aquela década. E aí, você vai ter que dar uma olhada no texto. Eu preciso de um referente dentro do texto para eu saber em que ano eu estou, em que década eu estou. Mas, mais uma vez, não precisa ficar com medo. Ficar medindo na régua, no calendário. As questões que a gente vê aqui de provas de concurso público, elas são muito tranquilas em relação a isso. Fica bem na cara. Se você tiver a base, claro. Mas fica bem na cara. Quando é o agora, quando é que dá para usar o esse ou essa relacionado a algo que ainda vai acontecer, mas que está próximo, ou que já aconteceu há pouco tempo. Tá bom? Então, fique tranquilo em relação a isso. E para fechar, vamos colocar o aquele. Aquele. E aí, ó, tempo distante. Gente, esse tempo distante, ele geralmente é relacionado ao passado, tá? Então, eu vou colocar aqui um exemplinho para você. Exemplo. Naquele ano, passei no concurso. Então, ó, isso é você falando daqui a alguns anos, tá certo? Você vai passar muito em breve e aí você vai dizer, rapaz, naquele ano que eu estava lá assistindo as aulas da tia Dani no TecConcurso, fazendo muitas questões. Caramba, naquele ano eu passei no concurso. Isso é você, né? Daqui a alguns anos você vai estar falando isso. Naquele. Por quê? Aquele, o naquele é o quê? É o em mais aquele. E faz menção a um tempo distante, né? Você está aqui sofrendo agora, depois você nem vai lembrar que sofreu. Mas passa tão rápido, gente. A gente sofre agora, daqui a pouco nem aí era. Aí era sofrido, é? Tá, às vezes eu lembro um pouquinho, tá? Ainda lembro um pouquinho. Mesmo já fazendo mais de, faz 12 anos que eu passei no concurso público. Eu ainda me lembro de abdicar de muitas coisas para poder conseguir aprovação. Eu me lembro. Mas o sofrimento não está tão, assim, próximo mais não, assim, na cabeça não. Eu só me lembro do momento em que eu vi o meu nome na lista da aprovação. Aí eu me lembro nitidamente. Então, fique tranquilo. Já, já você vai ver o seu. Então, ó. Naquele ano eu passei no concurso. Que você diga isso muito em breve. Eu faço menção a um tempo distante, né? Eu faço menção a um tempo distante. Ah, naquele ano. Você daqui a alguns anos falando, né? Fazendo memória aos tempos de agora. Beleza? Tranquilo aqui? Gente, eu vou fechar esse bloco. E no próximo bloco a gente vai conversar sobre os pronomes demonstrativos no texto. E sim, né? É um tópico bastante importante. Então, vou fechar aqui até para ficar organizado. A gente vai continuar falando sobre pronomes demonstrativos, mas agora no discurso. Então, já vou logo dando spoiler. Sabe aquela paradinha de anafórico, catafórico? Pois é. Não pule não, tá? Venha-se embora com a tia. Se estiver cansado, se estiver cansada, tome um cafezinho, dê três pulinhos e volte rapidinho. Tá bom? A gente continua já, já. E aí, já.